A Ford anuncia muitas novidades para 2021 e também investimentos na fábrica da Argentina para a nova geração da picape Ranger. Confira! Além da linha Transit anunciada recentemente, a Ford confirmou o lançamento do Bronco, família global de SUVs da série especial Mustang Mach-1 e da Ranger Black, nova versão da picape. O anúncio foi feito por Lili Walters, presidente da Ford América do Sul e grupo de mercados internacionais durante uma live com jornalistas de vários países. Walters também confirmou que teve um encontro virtual com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para confirmar um investimento de 580 milhões de dólares na nova geração da Ranger, programada para chegar aos mercados da América do Sul em 2023. O investimento inclui uma ampla modernização da fábrica de Pacheco e aumento significativo da localização de peças. Na América do Sul, os futuros produtos anunciados dão uma boa indicação dos planos da Ford para a região, com foco em segmentos em crescimento nos quais a marca pode competir para vencer. A Transit será produzida no Uruguai e é reconhecida por sua capacidade, tecnologias avançadas e baixos custos operacionais. Vai fortalecer a competitividade da Ford no segmento de vans comerciais. Van mais vendida do mundo, a Transit é líder do segmento nos Estados Unidos e na Europa, onde recentemente a nova versão elétrica e Transit foi adicionada ao portfólio. A Ranger Black é uma versão adicional da picape voltada ao uso urbano, com estilo robusto e sofisticado, criada para um segmento de consumidores que precisam superar os desafios das grandes cidades. O Mustang Mach 1 é uma edição limitada com motor V8, que historicamente se tornou um símbolo de alto desempenho. O Bronco é outro ícone que a Ford vai trazer para a América do Sul. A nova família de SUVs oferece grande performance e capacidade off-road. Na live, o presidente da Ford chamou a atenção para os grandes desafios ainda enfrentados pelo setor automotivo, incluindo a redução significativa dos níveis de vendas e produção. A expectativa é que a atividade econômica na América do Sul se recupere gradualmente em 2021, com retorno aos níveis de produção e vendas de 2019 somente em 2023. A Ford espera uma indústria em torno de 2 milhões de unidades em 2020 no Brasil e de 320 a 340 mil unidades na Argentina. Para 2021, a projeção é de 2 milhões e meio de unidades no Brasil e pouco mais de 400 mil unidades na Argentina. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.